Rafa Santos que lançou, vou dizer como é que é Cai na piroca de lado, cai na piroca de pé Puxa, prende, prende, solta a novinha, quica gostoso Quica gostoso, eu vou dizer como é que fica Faz de cá, valeu minha pica Faz de cá, valeu minha pica Rafa Santos que lançou, vou dizer como é que é Cai na piroca de lado, cai na piroca de pé Puxa, prende, prende, solta a novinha, quica gostoso Quica gostoso, eu vou dizer como é que fica Faz de cavalinho minha pica Faz de cavalinho minha pica Faz de cavalinho, faz de cavalinho Galopo novinha na pica 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 Calou pra novinha na pica Calou pra novinha na pica Adelson Pagodão Marrito Paredão L.M. dos Grave Pagode é massa, galera do Gueto Tá batendo o paredão, ó Sobe atenção na xeraca da novinha Aquela foda e rebota da novinha, chega pra cá Sobe atenção na xeraca da novinha Aquela foda e rebota da novinha, chega pra cá Que foda e vim com a piranha Que mita e vim com a miti Que foda e vim com a piranha Quer mita e vim com a piranha Quer foda e vim com a piranha Quer mita e vim com a miti Quer foda e vim com a piranha Quer mita e vim com a miti Quer foda e vim com a piranha Quer mita e vim com a miti Quer foda e vim com a piranha Quer foda e vim com a miti 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 Sobe atenção na xeranga da novinha, que ela fode revoltar no novinha chega pra cá Que fuder vem cá piranha, mete vem cá mitê Que fuder vem cá piranha, vá 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 Que fuder vem cá mitê, que fuder vem cá mitê Que fuder vem cá mitê, que fuder vem cá mitê Que fuder, que fuder, que fuder, que fuder, que fuder vem cá É o 10 e a faixa da putaria de vão nas coisas rapaz É o rei do lança, lança tudo que ela é novinha quer ouvir rapaz Que fuder vem cá mitê, que fuder vem cá Deixa ela me ouve mais uma nova aí ó Que pesão, que pesão Fode com a bolsa na piroca, juca Fode me gostoso que a piroca te machuca Fode com a bolsa na piroca, juca Fode bem gostoso que a piroca te machuca 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 Vá 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 Fone Me Encoxoluc, Piroboka De Machuca Fone Com A Mosquilla Na Piroca Fone Me Encoxoluc, Biroboka De Machuca Machuca,Vá,Vá,Vá,Vá Machuca,Machuca,Machuca... Machuca, machuca Machuca, 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 machuca Chora a viola, chora a viola, chora a viola Alô maestrão Postura de calma, ela me chamou de amor Postura de calma, ela me chamou de amor Com a marrinha de meter, 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 meter dor Marrinha de meter, meter, vá, 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 vá Com a marrinha de meter, 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 meter dor Com a marrinha de meter, 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 meter dor Com a barrinha de VT, 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 VT. ó marrinha de metem, 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 do ó marrinha no paredão no arenoso o paredão no sol, o moçada do retiro no fiat, no uruguai, só tá dando o rei do lança lança tudo o que ainda ouvia quer ouvir, rapaz alô, canária ó preta de marquinha, de pelim dourado nunca foi um anjo, isso é um pecado Essa é minha senha que deixa o maloca fraco Me pega gostoso, me pega de quatro Me pega gostoso, me pega gostoso Vá, 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 vá Eu vou te pegando de quatro Eu vou te comendo de quatro Eu vou te pegando de quatro Violou, violou, ó, ó Eu vou mandar um refrão, não precisa de citrato Vou mandar um refrão, não precisa de citrato Croadão de uísque no modo pitbull bravo Puxa o cabelo dela, vai pitbull raivado Pitbull raivado Pitbull raivado Pitbull raivado Pitbull raivado Cavalgando rapidinho, não parei de cavalgar porque o macete é gostosinho Vai cavalgando devagar, cavalgando rapidinho Não parei de cavalgar porque o macete é gostosinho Eu vou na cavalgada, toda tatuada Me deixou toda molhada, dando tapa no meu popô Eu vou pra cavalgada, toda tatuada Me deixou toda molhada, dando tapa no meu popô Batendo na minha cara, dando tapa no meu popô Toma tapa, toma tapa, toma tapa, toma tapa, toma tapa, toma tapa Mais uma nova, ó! 0719! Quando chega o final de semana Bate logo a sede estranha Tem uísque, tem balinha E não pode faltar piranha Nós bebem pra embrasar E elas bebem pra sentar Nós bebem pra embrasar E elas bebem pra sentar Senta bandida sem parar Senta bandida sem parar Não para não bebê, não para não, vá, vá Senta bandida, bandida, bandida Bandida sem parar Bandida sem parar Bandida sem parar Senta bandida sem parar Senta bandida sem parar Chala a viola, chala a viola baixinho aí É o rei do lança Lança tudo que as novinha quer ouvir, rapaz É o Deise e afasta da putaria, pô Ativa, ativa ladrão, ativa ladrão Joga a pistola pra cima Joga a pistola pra cima Quando chega o final de semana Bate logo a sede estranha Tem uísque, tem balinha E não pode faltar piranha Nós bebem pra ativar E elas bebem pra sentar Nós bebem pra ativar E elas bebem pra sentar Senta bandida sem parar Bandida sem parar Bandida sem parar Bandida sem parar Senta bandida sem parar Bandida sem parar Bandida balança, maloca balança Maloca balança, balança, balança Senta bandida sem parar 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 Amém.